Sim, eu sei. No último vídeo aqui do Super Cubo 2000, eu disse que contaria a história do fim do ciclo do GameCube, e agora eu venho com um vídeo totalmente diferente. Mas isso tem um motivo. Aqui no Brasil, a vida do GameCube foi uma verdadeira montanha-russa, e ele foi praticamente esquecido bem rapidamente. Mas calma lá, vamos entender essa história do começo. Antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, e considere também tornar-se um membro para apoiar o Super Beach World. Para falarmos do lançamento do GameCube por aqui, é importante antes entendermos o contexto histórico também, começando pela chegada da representação oficial da Nintendo aqui no Brasil. Acontece que, apesar do sucesso do Nintendinho no Brasil, ele só foi oficialmente lançado em 1994, portanto o que se via até tal data eram consoles importados ou clones do original, como o Phantom System e o DynaVision, que foram os grandes responsáveis pela popularização do console 8-bits da Nintendo por aqui, com a adição, claro, de outros, como o Turbo Game, por exemplo. Então, vendo o potencial que teria se lançasse oficialmente seus videogames por aqui, a Nintendo então foi em busca de uma empresa que pudesse distribuir e oferecer o suporte de forma oficial para os seus consoles em terras brasileiras e latino-americanas também. Falando de Brasil, depois de algum tempo de negociação, algumas empresas se interessaram pelo negócio. Dentre elas, a Gradiente, que ironicamente era a empresa que vendia o Fentoncesto por aqui, e a Estrela, que naquela altura era a maior fabricante de brinquedos da América Latina e estava querendo mais. Como a Gradiente tinha um conhecimento técnico e a Estrela entendia e muito de brinquedos, as duas empresas decidiram se unir e criar uma Joint Venture, que é basicamente quando duas empresas se juntam para formar uma outra marca para um ramo de mercado específico ou dedicado. Igual o que a Nintendo fez com o Weiyan para formar a IQ. Nesse caso, a empresa que surgiu foi a Playtronic, e isso aconteceu em 1993. E assim que criada, a Playtronic já se comprometeu em trazer o Super Nintendo para o Brasil e oferecer jogos com a mesma data de lançamento dos Estados Unidos a partir daquela data. Além disso, os manuais dos jogos e consoles passaram a ser traduzidos. O suporte técnico foi oficializado e a Playtronic até patrocinou alguns eventos locais, como competições que aconteciam no Brasil afora. Outra iniciativa foi a criação da Powerline, para os jogadores ligarem quando ficarem presos nas fases dos games pedindo ajuda. A parceria deu muito certo e tenho certeza que muitos de vocês lembram com muito carinho dessa época. Em 1996, o Nintendo 64 seria lançado, e a Playtronic se comprometeu inclusive a trazer o console no mesmo dia do lançamento aqui no Brasil. Mesmo que de forma limitada por conta das burocracias impostas pela importação de peças. Outra coisa que acontece neste ano é a incorporação da Playtronic pela Gradiente, que comprou todas as ações da estrela e passa a ser, dessa forma, a única dona do contrato com a Nintendo. Com esse movimento, a marca Playtronic deixa de existir e tudo passa a ser Gradiente. Na prática mesmo, nada mudou. A representação continuava e todas as iniciativas e ações de marketing também, que continuavam inclusive indo muito bem. Entrávamos então no ano de 2000, quando o Nintendo 64 era vendido por aqui fazendo sucesso moderado por conta do seu preço alto, e começava a se especular em revistas sobre o próximo aparelho da Big N, que até então era conhecido por Dolphin. E então, assim que a primeira grande apresentação desse novo aparelho rolou na Space World de 2000, a Nintendo mostrou o design do console e algumas demonstrações com conceitos de games da plataforma. Também foi divulgado nesse evento que o novo videogame se chamaria GameCube, e ele seria lançado em 2001 dividido em partes. Primeiro, ele chegaria no Japão, em seguida nos Estados Unidos e em uma data futura na Europa. A Gradiente, por sua vez, já se prontificou e informou que o lançamento brasileiro seria no mesmo dia do lançamento americano, o que deixou a expectativa da galera lá em cima, mas ainda não havia uma data fixa, cabe ressaltar. Essa data foi divulgada alguns meses mais tarde, em maio de 2001, quando a Nintendo anunciou que lançaria o GameCube em novembro daquele ano na América do Norte, e a Gradiente então manteve a promessa de que o aparelho chegaria na mesma data por aqui. O legal é conferir nas revistas da época, na tradicional sessão de cartas, e ver que o anúncio do aparelho gerou uma baita expectativa, e também várias dúvidas de vários leitores por aqui. E não era pra menos, o GameCube era bem diferente do Xbox e do Playstation 2, e ao mesmo tempo ele também era bastante poderoso. Vale até lembrar que nesse mesmo período também, o site oficial da Nintendo no Brasil foi até atualizado com as primeiras informações desse novo aparelho, então fica aí o resgate dessa época onde sites com imagem demoravam uma eternidade pra carregar. Mas enfim, depois desse anúncio, o GameCube passou por um período sem novidades até a E3 daquele ano, onde a Nintendo confirmou o lançamento americano do GameCube para 5 de novembro custando 200 dólares. No Brasil, continuávamos sem preço e os jogos que chegariam por aqui, mas o lançamento simultâneo ainda estava de pé. Os jogos também surpreenderam, muito pela qualidade gráfica que eles apresentavam. Mas dessa parte, vocês já sabem, né? A esperança era de mais novidades na Space World daquele ano, que aconteceria em agosto, enquanto o tão esperado dia de lançamento não chegava. Nessa feira, de novidade mesmo, o que tivemos foi a confirmação do lançamento americano para outra data, 18 de novembro, o que era ruim por um lado, mas por outro, o console ainda sairia em novembro, então não era tanto prejuízo assim. Agora, o que pegou mal mesmo foi o visual do novo Zelda, que era algo que ninguém esperava e deixou todo mundo perplexo. Mas enfim, depois da Space World, eis que enfim temos o lançamento americano, com direito até a notícia no site brasileiro sobre o sucesso inicial. Mas a notícia que ninguém esperava foi a Gradiente comunicar que não ia conseguir cumprir com a promessa e o console não sairia de forma oficial por aqui naquele mês de novembro. A explicação veio logo em seguida. Em uma resolução junto com a Antena da América, a Gradiente decidiu adiar o lançamento oficial do aparelho por aqui para o período de fim de março barra começo de abril de 2002, próximo do lançamento europeu do GameCube. Isto porque, devido a complexidade de montagem do console, eles precisavam de tempo para treinar os funcionários da linha de montagem. Com esse adiamento, o preço do videogame e do jogo seriam divulgados posteriormente. E cabe até reforçar aqui que o console seria montado e não fabricado no Brasil, o que faz colocar na ponta do lápis preços de importação de peças e outras burocracias, além de também do próprio dólar, que estava passando por um período de muitas variações por conta da tragédia do 11 de setembro. Mas bem, até com uma compensação dessa notícia ruim, o Nintendo 64 Game Boy Advance tiveram seus preços cortados aqui no Brasil, custando agora, respectivamente, 300 e 200 reais. O problema é que os jogos custavam de 150 a 200, e aí não ajudava muito, né? Afinal, estamos falando de um período onde o salário mínimo estava em 180 reais. Pois é. O público, no entanto, não queria saber de videogame de geração passada, e sim do GameCube. E a única forma que havia de alguém ter um naquele ano de 2001, era importando do Paraguai ou indo nos mercados cinzas, como a Santa Efigênia em São Paulo, onde era possível encontrar o console por salgados 1.200 ou até 1.600 reais. Mas esse valor é uma média segundo esse cara que escreveu pra Nintendo World aqui. Então, com certeza, se você procurasse, encontraria por valores menores ou até maiores do que esse aí. Enfim, em 2002, eis que passamos março, abril, maio, e nada do GameCube chegar oficialmente. Nos Estados Unidos, o console já tinha até passado por um corte de preço, custando agora 150 dólares, e o silêncio reinava na gradiente. As novidades só chegaram em julho de 2002, quando foi confirmado, finalmente, a chegada do GameCube para o trimestre iniciado naquele mês, ou seja, até setembro daquele ano. Logo após o anúncio, foi comum ver por aí propagandas de vendas do console com preço sob consulta naquele estilo de pré-ordem. O GameCube aterrissou por aqui na data limite, em setembro, cumprindo o prazo prometido, e em duas cores, índigo e preto. O problema agora era o preço. O GameCube chegou no Brasil custando a bagatela de 1.200 reais. Nessa altura, no mercado paralelo, já era possível encontrar preços entre 800 e 900 reais, o que também era um absurdo, mas ainda assim era bem mais em conta. E tudo isso para um aparelho oficial com manual em português e garantia. De resto, era o mesmo modelo que você comprava em outros lugares por aí. Os jogos também eram outra facada, cerca de 230 reais cada, sendo que poucos estavam oficialmente disponíveis no lançamento nacional. E olha que eu estou falando de valores à vista. A prazo, a facada era bem maior. Esses preços, no entanto, não duraram muito tempo. No Natal daquele ano, a Gradiente cortou o preço do console para 900 reais, menos de três meses depois do lançamento. Apesar da notícia parecer boa, a queda do preço foi quase como uma medida desesperada. Com baixos números de vendas e a necessidade de fazer caixa, a Gradiente tentava vender mais consoles e recuperar o seu investimento no GameCube. Mas a cotação do dólar e o fator pirataria, que estavam cada vez maiores por aqui, estavam atrapalhando seus planos. O resultado disso foi que, em fevereiro de 2003, a empresa decide encerrar a parceria com a Nintendo e deixa então de vender os produtos da empresa por aqui, colocando um ponto final em uma era onde a Nintendo foi mais brasileira do que nunca, e deixando também o futuro do GameCube nacional em dúvida por um certo período de tempo. A vida do GameCube da Gradiente foi tão curta, que nem temos propaganda de TV do console como tivemos nos videogames anteriores da Gradiente. Enfim, foi realmente uma saída bem sentida por todo mundo na época. Depois da Gradiente abandonar o barco, a própria Nintendo passou a atuar de forma mais direta na entrega de seus produtos por aqui. Steve Singer, gerente da Nintendo of America para a América Latina, deu entrevista para as revistas da época dizendo que a intenção era trazer o maior número de jogos e consoles com datas iguais aos Estados Unidos. Mas se esquivou quando perguntaram para ele sobre redução de preços, jogos traduzidos e até sobre representação oficial, que foi resumida por Singer com a frase de que montar uma representação no Brasil é muito complicada. O que aconteceu dali em diante foi que a Nintendo aplicou para o Brasil a mesma estratégia do resto da América Latina. Distribuir por meio da Lata Mel, uma importadora do Panamá que trabalhava com a Nintendo como distribuidora exclusiva para essa região. Ou seja, o GameCube que existia por aqui, que tinha menus e manuais traduzidos da Gradiente, deixou de existir. O que teríamos a partir dali era o mesmo modelo norte-americano, com assistência técnica regionalizada como já era na época da Gradiente. E com a oficialização desse novo modelo de distribuição, o que vimos a partir de 2003 foi o Brasil com o mercado de testes da Lata Mel, que já estava pensando em como iria trazer os próximos videogames da Nintendo para cá. Os bandos que chegavam nos Estados Unidos, como o que incluía a Saga Zelda ou outros parecidos, até chegaram no Brasil em edições limitadas. Mas os cortes de preço dificilmente se refletiam por aqui. O preço estava diminuindo mais pela baixa procura do que por ações da Nintendo efetivamente. Uma outra coisa que foi importada dos Estados Unidos foram os anúncios, então era comum ver nas revistas as mesmas propagandas das revistas americanas, mas traduzidas para o nosso idioma. Então temos várias delas, como essa do Pokémon Emerald ou essa do Wario World. E se o Brasil era um mercado de testes, a Lata Mel precisava entender também o que o público gostava de engajar. Com isso, vimos ela patrocinando por aqui eventos e campeonatos oficiais com o logo da Nintendo. Essas ações contavam inclusive com representantes da empresa in loco para meio que fazer uma pesquisa de campo e coletar informações para definir estratégias dos próximos lançamentos. Enquanto isso, outro mercado que continuava firme como nunca era o Cinza, que continuava a importar GameCubes do Paraguai e oferecer preços mais em conta por muitas vezes. A única questão é que, diferente do PlayStation 2 e do Xbox, o GameCube só passou a ter algum tipo de desbloqueio lá para o final de 2004 com o Motship Viper. Este que não ficou muito popular por aqui, até porque logo depois veio o Wii, que era muito mais fácil de fazer destravamento. Mas enfim, o fato é que com a saída da Gradiente, a Nintendo meio que foi escanteando o GameCube no Brasil e se preocupou mais em vender Game Boy Advance e agregar conhecimento para os seus próximos lançamentos, o DS e o Wii. Esses que, aí sim, tiveram ações mais incisivas, como comerciais de TV e mais eventos patrocinados por aqui. O resumo da ópera é que fica difícil precisar se o GameCube foi um fracasso ou não, justamente por não termos números oficiais de vendas, até por conta de boa parte dessa informação ter sido perdida com a saída da Gradiente. No entanto, pesquisando por aí, me deparei com essa excelente matéria sobre impostos no preço de consoles no Brasil de 2006, que traz uma pesquisa também de base instalada de videogames no Brasil no ano anterior, em 2005, segundo dados do Ibope. Nessa pesquisa, vemos que, de um total de 1,1 milhão de videogames vendidos, 96% ou pouco mais desse 1 milhão são de PlayStation 2. O GameCube aparece em segundo lugar com apenas 33 mil unidades do console vendidas. Lembrando que, aqui estamos falando de uma pesquisa que considera tanto videogames comprados de forma oficial quanto de mercado paralelo, até porque a Sony não tinha representação oficial no Brasil naquela altura. E como estamos falando de Nintendo, o Nintendo 64, a exemplo de comparação, havia vendido pouco mais de 1 milhão por aqui até aquela data. Ou seja, pelo tamanho do Brasil e pelo tamanho da base instalada de consoles aqui no país, que segundo essa mesma pesquisa de ser de 11 milhões em 2005, podemos dizer então que o GameCube não deu lá muito certo. Agora, se o console deu uma recuperada espetacular até a data que foi descontinuada em 2007, não sabemos dizer, mas muito provável que não, viu? Aliás, essa recuperada espetacular não era coisa de maluco não, tudo dependia de como o console ia terminar a sua história no restante do mundo. Será que a Nintendo conseguiu dar a volta por cima para dar um fim digno ao seu aparelho? Bom, descobriremos isso, agora sim, no próximo vídeo, no último capítulo da história do GameCube. Será que ele deu certo? Isso eu responderei em breve. Por agora eu queria saber de você, você teve um GameCube na época do lançamento, comprou depois ou só sonhou em ter? Comprou um nacional ou um importado? Enfim, conte para nós suas experiências e não deixe de avaliar este vídeo. Inscreva-se caso não for inscrito por aqui e até a próxima! Inscreva-se!